O café da manhã, gente, como é que é? Tem pesado aí no bolso pra você? Pra muita gente, o café da manhã é a melhor refeição do dia, né? Pra mim é uma delícia. Não acho que é a mais importante, não, porque o almoço não pode faltar. Mas poder sentar à mesa, comer um café da manhã farto, né? Começar o dia ali, ó, bem alimentado, né? Pode falar cheio, não é? Minha mãe diz que é feio, tem que ser satisfeito. Ficar satisfeito no café da manhã. Não esqueça de falar que quem fica cheio é bola, Manuela. Em Anápolis, o Procon fez uma pesquisa pra verificar os itens que mais dispararam de preço. Lorena Gomes vem ao vivo com a gente aqui agora. Ô, minha querida, quer dizer que aquela rosquinha húngara que a gente tanto ama, tá difícil, é? Tem lugar que tá caro demais? Bom dia pra você. Muito caro, viu, Manuela? Bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Goiás no Ar. Só pra vocês terem uma ideia, a variação dela nessa pesquisa do Procon chegou a 314%. Saiu lá de R$ 12,04 e ela pode chegar até R$ 49,90. Ou seja, é muito caro, isso pesa muito no bolso do consumidor quando ele vai calculando aí no fim do mês, né? Quem tá comigo aqui é o Pedro Henrique Bernardes. Ele é técnico em defesa do consumidor aqui do Procon e vai falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa que é inédita, né, Pedro? Bom dia, obrigada pela sua participação ao vivo aqui. Como é que vocês decidiram pesquisar esses itens aí do café da manhã? Bom, é importante destacar, primeiro, um bom dia a todos. É importante destacar o trabalho do Departamento de Pesquisa do órgão que a gente faz o planejamento de acordo com as denúncias que nos são encaminhadas via ProconWeb, via denúncia presencial por meio do nosso Departamento de Fiscalização. Então, nós tivemos, no mês passado agora, de fevereiro, algumas divergências e denúncias realizadas no nosso canal de atendimento quanto à alteração e aumento de preços desses produtos, como farinha de trigo, pães e etc. Então, todos os produtos derivados aí para que façamos um café da manhã. É importante destacar que o trabalho do Departamento de Educação é justamente esse, informar o cidadão, informar o consumidor, evitando como é que você vai fazer para gastar menos. Esse é o papel institucional do Procon e nós estamos muito, a Prefeitura de Anápolis está muito preocupada com esse intuito, fazer com que o consumidor gaste o menos possível. E a pesquisa indica locais e datas específicas onde os consumidores podem encontrar esses itens mais em conta. Agora, Pedro, foram verificados aí oito estabelecimentos aqui em Anápolis, entre os dias 13 e 15 de fevereiro, 27 itens. O que que acontece? Se vocês perceberem que tem ali cobrança abusiva, o que que pode acontecer com esse estabelecimento? É, o que não pode haver, dentre outras práticas abusivas, é o aumento injustificado e a vantagem manifestamente excessiva, né? São práticas abusivas lá, regidas, que estão dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, o Procon pode notificar esse estabelecimento comercial por suposta abusividade nos preços e esse estabelecimento vai ter que fornecer a documentação. Nossos técnicos irão analisar essa documentação para saber se realmente houve essa vantagem manifestamente excessiva ou o aumento injustificado. E isso acendeu um alerta para vocês, vocês vão ficar de olho agora? Com certeza, a pesquisa será agora rotineira e já está no quadro de rotinas do Departamento de Pesquisa e Educação. Pedro, muito obrigada pelas informações. Manuela, só para você ter uma ideia aí dessa pesquisa aqui do Procon. Eu falei daí da rosca húngara, né? 314%, mas na lista, por exemplo, o segundo item, que tem a maior variação, é o pão sovado. O aumento é de 200, a variação é de 212%, ou seja, tem valor de R$ 7,99, mas tem quase de R$ 25. O pão francês foi aquele que sofreu menos, ainda bem, porque normalmente é o que as pessoas mais compram, né? Foi o que sofreu menor variação aí. 38% o valor chega do quilo ali, R$ 14,50 até R$ 19,99, uma pequena variação. Mas é bom ficar atento, Manuela, porque só para vocês entenderem, nessa pesquisa aí do Procon, eles analisaram que uma família ali com 3 pessoas, se ela comer sempre ali em uma casa, consumindo apenas pão e leite durante um mês, sabe quanto isso compromete ali no salário dessa família? 30%. É muito alto. Que bom que o Procon está de olho, que bom que essas empresas entendam que não dá para fazer essa cobrança abusiva para o consumidor e que se elas estiverem fazendo, que cumpra-se a lei ali e que elas possam ser penalizadas por isso, Manuela. É, Lorena, fica pesado mesmo, né? Todos os dias, a gente sabe que comer na rua fica muito mais caro do que comer em casa, levar marmitinha e tudo mais. Mas o café da manhã, eu não imaginava que comprometia tanto assim. Compromete. Agora, minha amiga, não sei se você está tendo um retorno aí, mas tem cada imagem de coisa deliciosa que está passando aqui para a gente, que, meu Deus do céu, ó, as lombriga aqui dentro... Graças a Deus, não. Estão tudo amorossada. Obrigada, meu amor, pela participação. Parabéns pelo trabalho do Procon, que é sempre muito importante, né? Ó, gente, aquele bacon, aquele ovo, aquelas torradas. Meu Deus do céu, que vontade, que fome que deu aqui agora. Obrigada. Obrigada.